Lari Lai Do meu amor Vem lá de longe da cidade e tem Os olhos rasos de saudade em mim E eu mando-lhe beijos e recados em retratos meus Pensa em casar no fim do verão que vem Antes de poder-se o verão não mais ter fim Que eu estou tão nervosa com esta coisa do casar Meu Deus Vesti a saia rodada para apimentar a chegada do meu amor No mural postei as bodas, rezei-me as capelas todas do meu amor Por tantas vezes pensei eu também Sair daqui atrás dos braços seus De cabeça ao vento e a duvidar o que faz eu poder Sou os ciúmes que a saudade tem E se aos ciúmes eu já disse adeus Hoje o mapa inteiro as saudades que o rapaz me dá Vesti a saia rodada para apimentar a chegada do meu amor No mural postei as bodas, rezei-me as capelas todas do meu amor Vesti a saia rodada para apimentar o meu amor Vesti a saia rodada para apimentar a chegada do meu amor No mural postei as bodas, rezei-me as capelas todas do meu amor Vesti a saia rodada para apimentar a chegada do meu amor Vesti a saia rodada para apimentar o meu amor No mural postei as bodas, rezei-me as capelas todas do meu amor Vesti a saia rodada para apimentar o meu amor Vesti a saia rodada para apimentar o meu amor Vesti a saia rodada para apimentar o meu amor Vesti a saia rodada para apimentar o meu amor Vesti a saia rodada para apimentar o meu amor Vesti a saia rodada para apimentar o meu amor Vesti a saia rodada para apimentar o meu amor Vesti a saia rodada para apimentar o meu amor Legenda Adriana Zanotto